A CIDADE NO BRASIL As forças estão lutando contra a Legião no térreo. Temos que colocar a égide na torre antes que nossas perdas se tornem insuperáveis. Os nossos convidados de ouro chegavam. Não posso esperar para arrancar esses chifres do seu grande traito. Não há onde se esconder de mim, demônio. Illidan! Anoticiado seja aquele caçador de demônios! E aí E aí Está longe demais. Está longe demais. Preciso chegar mais perto. 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 Fiquem por perto. Vamos abrir caminho por estes demônios. Preciso chegar mais perto. Preciso chegar mais perto. Os bobinhos acham que podem enganar a legião? Pois estão errados. Livros. Livros. Volta aqui. Volta aqui e luta! Volta aqui e luta! Eu devia... Eu... Eu só... Melhor... Eu... 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 Lachaios, destruam aquele escudo! Meu machado está com fobe! Esse mundo será da Mediel! Não! 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 Eu cuidarei dos céus! Tome conta da Aegid! Bem-vindo, Soss. Entreguem o escudo e lhes considerem o raio de rato. Cuidado com as sombras! Venham a mim, heróis! Protejam-me com a Eschid enquanto arranco esse Senhor do Medo nas sombras. Você não tem para onde correr, demônio! Eu o conduzi ao Senhor! Final, o que é isso nossa? Será possível? A guardiã? No passado, esse escudo protegia a jovem alma do mundo contra a loucura e a corrupção. Hoje, ele serve aos que lutam por Azeroth. Eu sou Aegwyn, guardiã de Tirisfal. Deixei para trás um vestígio do meu poder por precaução, caso as defesas que armei na tumba fossem vencidas. Com efeito, sinto que o Mestre da Legião Ardente já está tramando um jeito de botar as mãos no tesouro. Ainda há esperança. Ancorando os pilares da criação nos salões abaixo, você vai restaurar minhas proteções e rechaçar os invasores. Depois, você terá que desbravar as profundezas da tumba e usar o olho de Amantú para erradicar a tempestável e romper o elo da Legião com Azeroth. Mas os pilares não conquistarão a vitória sozinhos. Só um exército, punido pela força e pela coragem, pode triunfar contra a Legião. Quando estiver tudo pronto para a batalha final, meu eco voltará para ajudar. O destino de Azeroth está nas suas mãos. Adigar precisa saber disso. Acho melhor começarmos os preparativos.